Olá, terça-feira e mais uma edição do Estação Cultura está começando com muita arte e informação. Chegando até a tua TV, computador ou celular através do sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo site tve.com.br. No programa de hoje nós falamos do projeto de cultura popular na trilha das andarilhas, cortejos e festejos. Também vamos conversar sobre o lançamento do livro infantil O Reino do Arco-Íris do Dudu Sperb. E quem faz o som aqui no estúdio é o Arthur de Faria e o Pedro Longes. E começamos o programa de hoje falando com as atrizes Silvia Duarte e Diane Barros que participam do espetáculo na trilha das andarilhas, cortejos e festejos. A iniciativa faz parte de um projeto de arte popular que abrange oito comunidades de Porto Alegre levando cultura, arte e oportunidade para o público de cada região. Sejam bem-vindas ao Estação Cultura. Muito bem-vindas. A peça traz as andarilhas que são bonecas gigantes. Quem são essas andarilhas? Qual o enredo desse espetáculo? Bom, o espetáculo ele fala da mulher negra, a mãe negra da periferia, a natureza e a diversidade. A gente faz um espetáculo sobre inclusão, sobre igualdade, sobre participação dentro da cultura popular. Vocês trazem, Diane, imagino, a realidade, o cotidiano da mulher negra, da periferia, essa que vive o dia a dia dos nossos tempos, mas traz também um caráter de ancestralidade. Vocês trabalham as tradições, essa questão do ancestral e do que é vivido hoje, do que fica, que pode ser resgatado e todo dia ser também lembrado para as crianças, na comunidade. Sim. Eu, inclusive, sou a menestrel da mulher negra. É uma baita de um reconhecimento, assim, da gente poder falar. Que nem a outra vez eu também fiz a menestrel da mulher negra, e eu sempre disse que as andarilhas me trouxeram muitas possibilidades de eu me descascar, de poder falar dos amores, de sabores, das lutas, da correria do dia a dia, de quem mora na periferia, dessa mulher negra, dessa mãe. As andarilhas é o máximo para mim. É o que a Diane trouxe, que é a segunda edição. Nós tivemos... Eu participo dessa segunda, a Diane é da primeira e da segunda, que teve a primeira em 2021, em plena pandemia, finalzinho de pandemia, e que teve nessas comunidades, com todo o cuidado, com todos os protocolos, vindo da Lei Aldir Blanc, que a gente precisa trazer isso. E agora a gente vem, nesse segundo momento, com o edital do FAC das Artes de Espetáculos, patrocinado pelo SEDAC RS, o ProCultura, da importância que isso tem, dos incentivos, do patrocínio à cultura. E a gente está fazendo essa segunda edição na trilha das andarilhas, que resgata tudo isso, que fala do cotidiano, fala da ancestralidade, fala da luta, dos desejos, das conquistas, da importância da diversidade, da importância da inclusão. Então, o espetáculo traz isso e ele leva nessas comunidades para poder dar acesso à cultura, nessas comunidades que a gente vai, que é extremamente importante, que, muitas vezes, é muito difícil conseguir levar essa população que mora nas comunidades, que tem o seu dia a dia de luta, que passa tanto trabalho, poder ir até um teatro e acessar a cultura. Então, a gente leva os nossos espetáculos, falando do seu cotidiano, para essa comunidade. E quais são as comunidades contempladas pelo projeto nessa temporada? A gente estreou na Praça Alessandra do Zaque, que é na frente do Quilombo do Supapo. Depois, a gente foi para... Ali é? Pedreira? Não, Pedreira é essa semana. Pedreira é amanhã. Pedreira é amanhã. Então, atenção, pessoal da Pedreira. Atenção, pessoal da Pedreira. Amanhã é Pedreira e a Escola Loureiro da Silva, que fica na mesma rua em que o Quilombo do Supapo é sediado, na Avenida Capivaria. Nós estivemos na Vila Barracão. Na Vila Barracão. No fim de semana. E depois, ali no coletivo Preta Velha, que é na antiga Escola Alberto Bins, que, infelizmente, foi fechada. A gente vai estar na Esplanada da Restinga, Alô, Restinga, dia 27. Na Trilha das Andarias vai estar aí. Nós vamos estar na Redenção. Lá na Praça dos Tambores também vamos estar. E vamos estar aqui. No Môncio Santa Tereza também. No Môncio Santa Tereza, no Mirante, vamos estar aqui também. É um espetáculo que possibilita muitas... Traz muitas possibilidades, pois ele é feito para ser apresentado na rua, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Ele tem um formato de gira, mas ele se adapta a morro, a beco. A gente totalmente adaptável, porque ele é inclusivo. A ladeira. Porque justamente ele é inclusivo. A ideia é justamente essa. Não ter limitações. Exatamente. Vocês comentaram, a Diane comentou, a questão de se despir, de encontrar várias camadas. Como é que foi o trabalho de vocês para elaborar esse espetáculo, o trabalho individual de atriz, assim como vocês fizeram esse processo? Eu sou a diversidade. Eu sou a voz da diversidade. E a gente precisa trazer muito isso à tona. Porque a diversidade é rica. O nosso país é rico disso. E as pessoas precisam ser respeitadas pela sua diversidade. Então, isso foi muito enriquecedor, na verdade. Então, eu busquei mais conhecimento. Eu busquei mais informação. Eu escutei entrevista da população à GLBT, que ia mais. Eu fui atrás muito mais de conhecimento para poder dar um pouco de voz a essa população. E é de extrema importância. Eu queria dizer que as poesias são de autorias das menestrais, e as músicas são de autorias da Beatriz, que fez todas as músicas do projeto. A Beatriz é uma griot espetacular. Sou muito fã de Beatriz. Ela é a mãe negra no projeto. Ela tem uma música que não é dela, mas as outras músicas todas são da Beatriz. São músicas ricas, músicas de vivência. E eu sou muito orgulhosa. A pessoa boba. A Beatriz é a compositora desde a primeira edição. Beatriz Rodrigues, a Bia. Bacana. Falando um pouco do processo. O primeiro, na trilha que eu participei, a primeira edição, eu busquei trazer um pouco das minhas histórias vividas. Eu sou moradora da periferia também. E, desde muito cedo, sempre trabalhei com a comunidade. Hoje eu trabalho no Quilombos do Papo já há quase 16 anos. Quase o tempo que o Quilombos do Papo está ali na Capivari. Então, você acaba atendendo o público e participando de várias reuniões e ouvindo vários relatos. E aí, primeiro, na trilha, eu trouxe um pouco da minha história e de história de outras mulheres. Nesse segundo, na trilha também. Tu pegar e buscar coisas do cotidiano, da tua vivência, enquanto morador da periferia, de comunidade, enquanto uma mulher negra, mãe também. E aí, tu busca isso. E é o processo de vivência mesmo, de construir essa personagem, mas não é uma personagem fictícia. Ela tem muitos elementos reais. Ela existe. Sílvia, Diane, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Estação Cultura. Um lindo percurso aí para as andarilhas. Muito obrigada. Eu queria só dizer que ele estreia o espetáculo nesse mês da mulher negra latino-americana e caribenha e no Brasil, Tereza de Benguela. E a gente está muito orgulhosa disso. Muito obrigada. Que legal. Bem-vindo a gente aqui ao Estação Cultura. E a programação completa do projeto na trilha das andarilhas pode ser conferida no site www.andarilhasredelivre.org.br E agora tem música no Estação Cultura com o Arthur de Faria e o Pedro Longes. Eles estreiam seu novo show na quinta-feira no Teatro de Arena. Depois falamos mais sobre isso. Agora vamos de som. Você me diz que vai passar Ela me diz De um jeito ou de outro passa Meu pai me diz Passa como der Passa como der Você me diz Que vai passar Ela me diz De um jeito ou de outro passa Meu pai me diz Passa como der Passa quando der A minha amiga diz que dói Mas passa O meu amigo esse não diz nada não Não diz nada não Só segura a minha mão O temerário diz Trabalho que passa Forrest Gump E diz Ande sem parar Corra sem parar Que ao mesmo tempo Vai passar Que ao mesmo tempo Vai passar A ioga diz Respire na torção que passa A poesia diz A poesia diz Passa pro papel E eu passo como E eu ando como Passo bem às vezes Passo mal às vezes E vomito versos Passo depois do outro Passo depois de mim Passo depois de mim Salto, caio, corro Levanto e agradeço Sigo com os joelhos Sigo com os joelhos ralados E eu passo como E eu ando como E eu ando como Passo bem às vezes Passo mal às vezes E vomito versos Passo depois do outro Passo depois de mim Salto, caio, corro Levanto e agradeço Sigo com os joelhos ralados Passo depois do outro Do arco-íris Seja muito bem-vindo, Dudu Um prazer te receber Aqui no Estação Cultura E a gente comentava A primeira vez Sem vir com aquela arte Pela qual tu és muito conhecido Do público, né? Que é a música Porém, né? Essa arte, né? A da ilustração Ela já é presente Há muito tempo Na tua trajetória também, né? Conta um pouco Como começou isso tudo É verdade É muito engraçado Eu estava comentando Com o Arthur Com o Pedro Quando eu cheguei aqui A primeira vez que eu vim Para não cantar Só para falar Mas, assim Essa coisa de desenhar Eu sempre desenhei Desde pequeno Essa coisa A música e o desenho Sempre tiveram na minha vida E aí depois A minha formação Foi de artista plástico mesmo Eu fiz o Instituto de Artes Da URGS Me formei lá Então, assim Algo que sempre esteve E que depois Eu fui estudar um pouco mais E elaborar mais Mas é uma coisa Da vida inteira mesmo E fala um pouquinho Do enredo para a gente Vamos mostrar aqui Um pouquinho Do livro Então Essa historinha nasceu Porque, assim A minha filha era pequena A gente sempre lia histórias Para ela de noite E contava histórias E eu já não aguentava mais Contar as mesmas histórias Eu acho que ela também Já estava cansada E um dia eu falei Bah, não é possível Vou inventar alguma coisa E aí inventei essa história Que é uma história Que propositalmente Tinha repetições Para tentar chamar o sono Porque era a hora de nanar Então, era uma fada azul Que tinha um sonho De conhecer o reino do arco-íris Então, saía pelo mundo Aí acabava no reino amarelo E conhecia a fada amarela E as árvores amarelas Casas amarelas E essas Sempre repetia As mesmas historinhas Nos próximos reinos E isso ia dando Uma certa sonolência Nela e em mim A ver quem é que dormia antes A maioria das vezes Normalmente as crianças Embalam os pais no sono Não, era muito incrível Então, foi Foi essa história Que deu início A essa historinha E eu passei muitos anos Até que um dia resolvi Não, vou botar no papel E a tua primeira publicação Infantil Com a ilustração Associada ao texto Também autoral Exato A primeira vez Que é um texto meu Agora a Lívia Nos mostrou ali Um pouco A gente viu Que é bem focado Nessa ideia De encontrar o arco-íris E cada página Tem uma cor De uma fadinha Trabalhaste bem Essa relação E para criança Isso é muito marcante As cores O aprendizado Da cor quente Da cor fria Você sabe que na hora De escrever Depois quando eu fui Botar no papel Porque era uma coisa Oral mesmo Eu me lembrava Da ideia da história Mas claro Quando vai botar no papel A gente elabora mais Então eu não tinha Ideia Agora Depois que a história Foi escrita Eu percebo O quanto tem essa ideia Da união Da diversidade Das cores Então Da diversidade Dos reinos Então são Pessoas diferentes Vindas de lugares Diferentes Que se encontram Com um objetivo comum Isso diz muito Do que a gente Está vivendo hoje Agora A gente conversava Agora com as meninas Sobre a diversidade A pluralidade Isso Então e a tolerância Em relação a isso E a descoberta Do que se pode fazer juntos Porque Isso que é o mais Importante Eu acho Dessa coisa Então Hoje Na hora de escrever Eu percebi Que tinha esse potencial Que lá no início Era mais para fazer dormir E agora é para fazer acordar E é um tema Que é muito natural Para as crianças Não é? Acho que para elas Elas têm esse entendimento Desde cedo Exatamente Criança é super inclusiva Elas querem fazer amizade Elas querem encontrar Os amiguinhos Elas querem ir na festinha Normalmente é isso E quando a criança Não é assim Ela quer que alguém chame ela Ela quer ser amada Ela precisa de amor E de carinho Então acho que esses encontros É o que fazem da gente O que a gente é Gente E aí música A gente não faria Sem esses encontros Essas artes todas Elas têm a ver com isso Eu acho que a criança Traz isso Se dá alguma coisa errada Normalmente não é por culpa dela É por culpa de algum adulto Que não soube fazer a coisa Acontecer direitinho Porque elas são muito abertas Para o mundo Tu comentavas Que durante um bom período Trabalhaste no Planetário Junto ao público infantil Então é esse aspecto lúdico Para além da paternidade De onde veio a demanda Do livro Digamos assim Mas tem todo um histórico De trabalhar já Com esse lado lúdico Sim Trabalhei 23 anos No Planetário da Urdes E fizemos vários Programas infantis Sobretudo E eu vou te dizer Eu tinha uma hora Alegria De estar fazendo isso Quando vi aquela criançada Entrando Aí eu Às vezes vi um comentário De um personagenzinho Que tinha criado Que tinha feito Olha Eu achava isso muito Importante Não no sentido Em relação a mim Mas assim Do trabalho Que é No caso Ensino de astronomia Lúdico De uma maneira divertida E claro Trazendo sempre Outros elementos Como a gente está Trazendo aqui Então é um terreno Muito fértil O terreno da criança Da infância Porque tudo eles querem saber Eles são abertos Curiosos Exato E abertos Para o entendimento Coisa que os adultos Às vezes é o contrário Se fecham Para o entendimento Então é para os adultos Também Pais e mães Leiam você Ok Dudu Sperbio Muito obrigada Então pela conversa Hoje Pronto Muito obrigada A gente agradece Mais uma vez A sua presença Aqui na Estação Cultura Eu que agradeço Muito obrigado E o lançamento do livro Com Pocket Show O Reino do Arco-Íris Acontece no sábado Às 3 horas da tarde Na Livraria Paralelo 30 Que fica na Rua Vieira de Castro Número 48 Mais informações No site Da Editora Libretos E lá na página Também dá para adquirir o livro Bom E agora Tem mais uma música Com Arthur de Faria E Pedro Longes E na sequência A gente conversa com eles Mas antes Vamos de música boa Como um tabaco Sem boca Para fumar Como pessoa Sem roupa Para morar Como estilista Com medo De arriscar Ou confundir Como janela Com grades Para olhar Como um espaço Pequeno Para explorar Como um barco Sem vela Sem o mar Vou aludir E se for Para incomodar Eu canto O salário E o dedo E se for Para obedecer Com o prazer Que eu transgredo Quando a sanidade Que invade O normal Faz-me Faz-me Crer Que enlouquecer É um exercício Mordo a carne Da boca Devagar Fui uma pessoa Que veio Para morar Crio um estilo Sem medo De errar Te faço rir Corto a grade Dos olhos Para amar Amplos espaços Amplos espaços Pequenos Transformar Livre navego Em próprio Alto mar Do ir e vir Amplos espaços E se for Do ir e vir Um 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 Do ir e vir E se for Do ir e vir Do ir Do ir e vir Do ir e vir Do ir e vir Tá aí a música do Pedro Longes e agora a gente conversa com ele e com o Arthur de Faria Eles estreiam na quinta-feira no Teatro de Arena o show Canciones com Drama Bem-vindos ao Estação Cultura Obrigado, obrigado Bom, o show tem um repertório bem variado, desde músicas autorais até releituras em português, espanhol. Contem um pouco para a gente que canciones com drama são essas. A gente achou um ponto de contato, por acaso, a gente fez a primeira coisa junto, que é, primeiro, essa coisa melodramática, esse gosto pela coisa teatral e tal, tanto na composição quanto na interpretação. E também por essa coisa, não exatamente latino-americana, mas essa coisa surenha, do Cone Sul, Argentina, Chile, Uruguai, sul do Brasil, que a gente gosta muito da música argentina, uruguaia e chilena. O Pedro morou no Chile, eu vou muito para a Argentina e para o Uruguai. E a gente foi catando, foi fácil achar essas afinidades eletivas de repertório, das coisas que a gente gostava. E fomos nos aproximando muito mais rápido do que a gente imaginaria. Vocês já tinham realizado encontros musicais, mas agora é a primeira vez num show dedicado, buscando essas afinidades eletivas. Como é que foi esse processo para ti, Pedro? Pois é, a gente fez o primeiro show... Bom, nem sei, já contando a história, o Arthur viu um show meu em 2015. Isso. E ficou isso porque eu fui para o Chile depois. Enfim, e aí voltei. E nessa volta acabou... Pedro, a gente só vai pedir para pegar o microfone? É isso? Pegar o microfone? Sim. Está ali disponível já. O outro microfone, por favor. É, isso daí é para... Agora sim estão me ouvindo. Isso daí funciona melhor. Muito bem, muito bem. Então, a gente já fez shows, a gente acabou se aproximando naturalmente. Eu acho que a parte legal de se aproximar é justamente, talvez, além das afinidades, é um pouco também das coisas que a gente vê. Eu aprendo muito com o Arthur, e das coisas que a gente não tem. Isso. E eu com ele, que é um cantor profissional. Está sendo muito divertido, compartilhar essas coisas da música dramática, que eu adoro. Também me permiti cantar o vozeirão, porque antes eu me colocava mais aquela voz MPB contida, e agora estou explorando esse lado dramático. Então, vai ser um show muito legal, pela primeira vez pensado. A gente já tinha tocado juntos no Café Fon Fon e também no Grupo Jogo, que, aliás, está apoiando o evento. Muito obrigado pelo apoio. E é isso. Vamos fazer um show agora preparado, pensado, do início ao fim, o Canciones com Drama. E, nesse espetáculo, vocês optaram por não usar o microfone. É isso? Por quê? É, porque tem uma coisa que eu tento fazer sempre, porque essa coisa da amplificação, ela virou uma regra, na verdade, inclusive quando não precisa. E, no caso de um show como o nosso, que são, basicamente, duas vozes, no Teatro de Arena, infelizmente, não tem piano, mas a gente vai levar dois pianos eletrônicos, eu toco acordeon também. Não precisa, o ambiente do Arena é tão acolhedor, tão íntimo, que não precisa nenhum microfone. Eu já fiz show lá, sem microfone, funciona perfeitamente. Teatros pequenos, ou teatros com uma acústica pensada, anteriores à existência do som, é pensar que o São Pedro é de 1845. Então, por exemplo, no Teatro São Pedro, os primeiros 100 anos de existência do Teatro São Pedro, nada era amplificado. E a gente acaba acostumando com o padrão de tudo ser amplificado. E essa intimidade de não amplificar nada, quando dá para fazer, claro que com uma banda não dá para fazer, mas, nesse caso, dá para fazer, a gente ganha muita coisa. Ganha muita coisa de intimidade mesmo. E já tem esse ambiente do Arena, que é sala de casa, assim, total. E aí o Pedro teve a ideia da luz também. Sim, que vai ser realizada pelo Grupo Jogo, mas a gente que vai... Ah, não vou contar muita coisa, tem que ir lá assistir, mas é um show muito assim... A gente quer que o público se sinta muito próximo da gente, como o Teatro de Arena propicia. Sim, é um ambiente perfeito para isso. E a iluminação também vai ser dramática e de uma forma diferente, bem diferente. Pedro, Arthur, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura. A gente agradece muito o sucesso no espetáculo, o show Canciones com Drama acontece nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, no Teatro de Arena, que fica ali, nas escadarias da Borges de Medeiros, número 835. Os ingressos podem ser adquiridos no www.simpla.com.br. E o programa desta terça-feira está encerrando por agora. É importante lembrar que às 10h30 da noite tem reapresentação do Estação Cultura. E não esquece que você pode rever esse e outros programas na página da TVE no YouTube. Nos vemos amanhã às 6 da tarde em mais uma Estação Cultura Inédito. E a gente encerra com mais música do Arthur de Faria e o Pedro Longes. Até amanhã. Tchau, tchau. 1, 2, 3, 1 Coração, coração obscuro Coração, coração obscuro Eu estou buscando a palavra Coração, coração obscuro Na beira-mar dos Teus mistérios Quem foi Teu Alibabá? Quem foi Teu mítico Simbá? Quem foi Teu poderoso sortilégio? Quem foi Teu encantador? E vou buscando um escafodro Na beira-mar dos Teus belírios Quem foi Teu batiscafo nesse abismo? Quem foi Teu explorador? Coração, coração obscuro Coração, coração com poucos Coração que se esconde Coração que está onde Coração, coração em fuga Coração em fuga